Fala rapaziada, beleza? Galera, no vídeo de hoje vamos fazer o que? Miojo com chocolate. Será que vai ficar bom? Então, vem comigo que eu vou mostrar pra você se realmente vai ficar bom ou não. Ou é chocolate com miojo? Tanto faz, chocolate com miojo, miojo com chocolate. A mistura vai ser incrível, fica até o final e acompanha que você vai se surpreender, mano. Olha só, vamos precisar de que? Miojo, chocolate. Vamos pegar uma panelinha, encher de água. Mas gastou o que? 5 reais pra fazer isso? Ó, 89 centavos e 3 e pouquinho. Deu 5 reais mais ou menos. 4 e pouquinho. Isso. Olha só, bora botar aqui a água pra ferver, pra poder... Não pague o gás? Mas o gás aí é embutido? Aham. Olha só, bora botar aqui, ó, a água pra dar uma fervidinha. Não vou esperar ela ferver, é tipo... Galera, hora de colocar o miojo, mano. Pode tomar o macarrão instantâneo, o que você preferir, tá ligado? Olha só, vamos usar somente o macarrão, tá ligado? Olha só. Vamos usar somente o macarrão instantâneo, tá bom? Que é o famoso miojo. Galera, olha só, vem cá. Ó, eu tirei um pouco da água do miojo, tá vendo, ó? Tem bem pouca água. Agora eu vou abaixar o fogo. Então, primeiro eu vou desligar. Vou botar aqui na pia, bora aqui, Breno, que é o fogo aqui na pia. Vamos adicionar o chocolate e ir mexendo enquanto tá quente, tá ligado? Vou pôr aqui. Bora, ó. Bora mexer. Ó, pode ver aqui, ó. O chocolate já tá derretendo, mano. Acho que vou ter que botar mais um pouquinho, mano. Então aí tá bom. Não pegou em tudo. Então eu vou ter que deixar aqui, ó, ter a água secar. Tá vendo aqui, ó? Água com chocolate. Vamos deixar a água secar. Mais ou menos uns, acho que um minuto, acho que já seca. Galera, olha só. Eu adicionei mais chocolate, ó, tá vendo? Agora eu vou tirar do fogo, porque a água toda já derreteu. Deixa eu desligar aqui, ó. Ó, eita, olha só. Miojo doce com chocolate. E aí? Será que ficou bom? Agora, ó, o cheiro tá gostoso. Bora pegar um prato? Eita, eita, olha só. Ave Maria, doido. Galera, olha só. Já deixei esfriar, mano, aí só. Parece que até endureceu um pouquinho. Vamos experimentar o nosso miojo com chocolate, mano. Hum! Por incrível que pareça, o gosto ficou bom. Dá uma nota aí, curioso. Dezera dez. Dez, mano. Vai acompanhar? Olha só. Ah. Ah, não, mano. Ah, não. Eita. Eu vou postar onde eu vou comer. Tá. Ó, só onde eu vou comer. Você vai comer, não vou pôr, não. Você põe o leite condensado, mano. Não, ficou uma delícia. Sem maldade, gente, ó. O povo de casa deve nem estar acreditando que ficou bom. Mano, sem maldade. Ficou uma delícia. Aí, ó, quem tá na dúvida se ficou bom ou não, faz em casa, pô. Custou menos de cinco reais, valeu a pena. Ó. Se você não gostar, pelo menos vai encher um pouquinho a barriga. Só vou pôr onde eu vou comer. Onde você vai comer, não vou pôr, não. Tá. Ó. Não, sério mesmo. Miojo, chocolate e leite condensado, rapaziada. Ficou uma... Delícia. Faça isso em casa, você vai ver que realmente vai ficar uma delícia. Beleza? Me segue aqui no canal, se inscreva no canal, ativa no pessoal aí se você não for inscrito. Beleza? Eu sou o Cruelhozo, boa nessa e fui. Eu sou o Cruelhozo, boa nessa e fui. Eu sou o Cruelhozo, boa nessa e fui.